Oh Senhor meu Deus, iniciamos mais um mês e por isso te clamo, pois não seria capaz de caminhar sem a Tua presença, me imperando, protegendo, guiando, iluminando e abençoando. Neste mês de Fevereiro, trago a Vossa paz prometida, leve para todos os meus amigos, minha família, para os corações do mundo inteiro, que estão precisando e principalmente, inunde meu ser com paz do Espírito Santo. Oh Senhor meu Deus, renovo a intenção de participar dos preciosos frutos de todas as santas missas que forem celebradas e as santas missas do mundo inteiro. Suplico-vos também que, por meio destas santas missas, as almas do purgatório sejam aliviadas. Que os agonizantes alcancem a Vossa misericórdia. Que as crianças pagãs, em perigo de vida, recebam a graça do Espírito Santo. E que os jovens conservem intacto o lírio da sua pureza. Oh Senhor meu Deus, entregue em Tuas mãos, para que os reclusos, especialmente os jovens, tenham a possibilidade de reconstruir a sua vida com dignidade. E que os casais que se separaram encontrem a reconciliação na Vossa palavra. Oh Senhor meu Deus, não há vento que derrube quem está afirmado na rocha. Não há tempestade que afunde o barco que Jesus está. Não há mal que vinge em coração cheio de Deus. Não há circunstâncias que atrapalhem os planos de Deus. Não me preocuparei de nada, porque o meu Senhor está no controle. Com Deus tudo muda e se transforma ao nosso favor. Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E ao seu lado está garantido o meu visto para a vida eterna. Que assim seja. Em nome do Pai, o Mestre, do Filho, meu irmão Jesus Cristo. E do Todo-Poderoso Espírito Santo. Amém. A Mestre, do Todo-Poderoso Espírito Santo. NEME! NEME! Bravo! Bravo! Bravo!